Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Sente a Cena e hoje vamos ampliar aí nosso conhecimento, locais que nós podemos utilizar para facilitar o nosso dia a dia. Isso mesmo. Então, vocês já ouviram falar da calculadora do cidadão? Isso mesmo. Tem um site do Banco Central que traz uma calculadora, principalmente para nos auxiliar se eu não tenho ainda muita experiência com matemática financeira ou ainda se eu quero um cálculo mais rápido, fácil, para que eu possa verificar, por exemplo, quanto que vai render uma aplicação financeira, quanto que vai ficar de juros, de um financiamento, ou ainda qual que é a correção de um valor no tempo. Então, a gente consegue utilizar ela de forma gratuita. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês como que vocês podem acessar e melhor, fazer uso dessa ferramenta que está à nossa disposição. Combinado? Então, vocês não precisam ficar quebrando a cabeça de pensar quanto que dá, quanto que não dá. É ótimo para quando vocês forem pesquisar, comparar, negociar alguma coisa que tenha um componente de juros para ver se efetivamente aquilo que eles estão apresentando, o resultado vai ficar bacana, vai ficar legal. Então, aqui ó, já estou no site do Banco Central, mas você pode vir aqui ó, no Google normal, colocar Calculadora do Cidadão. Ó, até digitei, ó. Primeiro item que aparece aqui, vocês já podem acessar. Calculadora. E tá aqui. O que que eu posso fazer nessa calculadora? Aplicação com depósitos regulares. Então, muitos de vocês até perguntam, ah, eu vou começar a aplicar R$100 por mês durante 30 meses. Quanto que eu vou ter de retorno? Ah, eu fiz um financiamento que eu tenho lá, prestação fixa. Quando a gente fala de prestação fixa, a gente fala lá do sistema Price. Que eu até fiz uma simulação esses dias sobre portabilidade. Então, essa tabela, como que está? Quanto que tem de juros? Quero saber o valor futuro de uma aplicação que eu fizer hoje e eu só vou retirar daqui 3 anos. Quanto que eu vou ter de retorno? E, hoje, se eu colocar R$100, quanto que tá valendo daqui um tempo? Ou quanto que valia lá atrás? Até pra gente ver como que está a inflação. Isso aqui é excelente. Então, vamos supor que eu vou ver uma aplicação que eu vou fazer durante 24 meses. Então, eu tenho um objetivo aí, um ideal daqui 2 anos. E eu vi que a taxa de juros mensal pra essa aplicação é de 0,60% ao mês. E eu vou fazer um depósito regular aí, de R$250,00. Então, aqui, eu sempre vou colocar três informações pra que o aplicativo aqui, a calculadora, me traga o resultado daquilo que eu desejo saber. Nesse meu exemplo, eu quero saber qual que é o valor final dessa minha aplicação de R$250,00 a uma taxa de 0,6% durante 24 meses. Então, eu venho aqui, calcular, e ele já traz o resultado. Então, eu hoje, aplicar R$250,00 por mês ao longo de 24 meses, a taxa de 0,6%, eu vou ter, ao final desse período, R$6.471,40. Então, aqui, ele até traz a explicação, o que é o número de meses, o que é o cálculo de taxa de juros mensal, o que é o cálculo do depósito regular e qual que é o cálculo do valor obtido final. Então, aqui, você tem até algumas simulações. Ah, então, vamos supor que eu não sei quantos meses que eu preciso fazer pra ter, eu quero ter, ó, R$10.000,00 no final de um período qualquer, só que hoje eu só tenho R$250,00. Quanto tempo eu vou demorar pra alcançar R$10.000,00 guardando todos os meses R$250,00 a uma taxa de 0,5%. Vou alterar aqui, 0,5%, ok? Calculo, e ele vai falar, ó, são 36 meses e mais um pouquinho aqui. Então, redondando, 37 meses eu tenho R$10.000,00, ou ainda, eu tenho R$10.000,00 e eu quero apenas em 24 meses, ok? Eu não quero em 36, quanto eu preciso guardar por mês a essa taxa de 0,5%, ou seja, pra ter R$10.000,00, daqui 24 meses a taxa de 0,5%, eu preciso guardar R$391,25,00. Ou seja, eu posso fazer de diversas formas, sempre trazendo três componentes e um para que eu possa descobrir, legal? A mesma coisa eu posso fazer com financiamento de prestações fixas. Então, vamos supor que tem um financiamento que eu quero fazer, que são durante 360 meses, a uma taxa de juros de 8% ao ano. Vamos supor aí uma taxa de juros de 0,8% ao mês. O valor da prestação, vamos pensar que o valor da minha prestação é de R$1.000,00, ou seja, quanto que é o valor financiado disso aqui? R$117.000,00, olha, ainda ele traz, ó, o total disso, R$1.000,00 de parcela é R$360.000,00, ou seja, R$242.000,00 de juros, ok? Ainda eu tenho valor futuro, então, eu tenho um montante que eu vou aplicar durante 24 meses a uma taxa de 0,5% e eu coloquei hoje somente, eu não tenho lá aplicações de depósitos regulares, é um aporte único e eu coloquei R$10.000,00, vou deixar lá parado dois anos, não vou mexer. Quanto que eu vou ter? R$11.271,60, ou seja, R$1.271,60 é juros, perfeito? É rendimento. E correção do valor no tempo, eu tenho vários indicadores, IGPM, para eu ver atualização de aluguel, SELIC, CDI, IPCA, inflação, então eu posso comparar quando? Vou pegar como que estava um ano atrás, então a gente está aqui em novembro, ó, vou pegar novembro, dia 1º de novembro, até outubro, Então, eu quero corrigir R$100,00 pelo IGPM, ou seja, R$100,00 que eu gastava, eu comprava alguma coisa com R$100,00 em outubro do ano passado, em novembro de 2020, eu preciso ter R$120,00 para comprar as mesmas coisas, ou seja, eu tive uma perda de 20% nesses últimos 12 meses. Ok? Então, usem e abusem para as análises de vocês, para as simulações, para que vocês comecem a entender um pouco mais. Combinado? Deixe seus comentários, sugestões de outros temas e como que vocês fizeram aí as simulações. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!